É nos teus abraços Que eu festejo a vida E fecho a ferida Dos muitos cansaços Atrás de você É nos teus olhos tristes Que eu me afogo e morro E sonhando eu corro Atrás de você Que amor é este que não sai de mim Que amor é este que me maltrata sim Que me enlouquece tanto e tanta falta faz Que me domina a vida e rouba minha paz Que amor é este no meu coração Que no meu peito grita E ninguém ouve não Que me atormenta e diz Palavras tão cruéis Só pra me ver escrava Jogando-me aos seus pés Que amor é este que afinal me vem Como um castigo a mais Com um punhal na mão Travado dentro da alma Sangrando a minha dor Matando-me de amor É nos teus olhos tristes Que eu me afogo e morro E sonhando eu corro Atrás de você Que amor é este que não sai de mim Que amor é este que me maltrata sim Que me enlouquece tanto e tanta falta faz Que me domina a vida e rouba minha paz Que amor é este que não sai de mim Que amor é este no meu coração Que no meu peito grita E ninguém ouve não Que me atormenta e diz Palavras tão cruéis Só pra me ver escrava Jogando-me aos seus pés Que amor é este que afinal me vem Como um castigo a mais Com um punhal na mão Travado dentro da alma Sangrando a minha dor Matando-me de amor välco out Eu sou de novo Se me ver escrava Eu sou de novo Quem não estiver escrava Obrigado.